Quartos anos, vamos corrigir a atividade de simetria que a tia Dani deixou pra vocês? Olha só, use as fichas do anexo 1 que você recortou na tarefa de casa do módulo anterior. Dobre cada ficha na linha em destaque e verifique se é possível sobrepor uma figura a outra a partir desta dobra. Então, vocês tinham que dobrar a ficha 1, né, pra ver se ela se sobrepunha. A tia Dani mostrou pra vocês no vídeo que não é possível sobrepor, ela vai formar a letra A quando elas estão no mesmo sentido. Agora, quando nós temos um reflexo de uma pra outra, quando eu sobreponho, eu continuo tendo a letra F. Letra A, as figuras da ficha 1 são simétricas? Não, porque quando dobradas, as figuras não se sobrepõem. É exatamente como nós falamos. Se eu dobrar as duas, se eu dobrar ela ao meio, eu terei a letra A e não a letra F. Letra B. E as figuras da ficha 2? Sim, porque quando dobradas, elas se sobrepõem, formando ainda a letra F. Observe os pontos A e B, o número 2 agora, gente, ó. Observe os pontos A e B assinalados em cada uma das figuras. O ponto B é a imagem do ponto A? Será? É sim, né, gente? Ó, esses pontos estão na mesma distância de eixo? Sim, ó, porque na figura A eu pulo um quadrinho pra começar o meu desenho e vou contando. Exatamente o que acontece com a letra B. Nesta figura, a mesma coisa, ó, a mesma distância, a mesma quantidade de pontos. Se eu dobrar, elas estarão uma em cima a outra. Aqui na letra B, escolha outros dois pontos de cada uma das figuras da página anterior que você julga serem simétricos e analise. Nesses casos, as imagens e os pontos estão à mesma distância de eixo? Escreva a sua conclusão. Aqui, ó, se eu escolhi esta figura até o ponto, até a linha, né, a divisão aqui do eixo de simetria, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco e o meio seis. Será que pra lá também tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se eu fizer aqui a mesma coisa, ó, do um quadrinho pra cada lado, se eu escolher outro ponto aqui, vai dar a quantidade igual. Então, qualquer ponto de cada figura estará à mesma distância do eixo de simetria. Ok? Agora, na atividade dois que a Tia Dani falou pra vocês, vocês tinham que desenhar na malha quadriculada, na malha triangular, os desenhos de forma que elas ficassem simétricas, né? Então, ó, observem aqui. A Tia Nia já fez o chapéuzinho pro outro lado. O restante vai ser igual, né? Esse daqui que parece uma letra C, eu tenho que fazê-lo ao contrário. Tá certo? Pra ser simétrico. Aqui a Tia foi contando até quantos espaços tinha pra eu poder dar continuidade. E aqui, nessa, no três, era só fazer bem encostadinho na quantidade correta de triângulos. Esse daqui, vocês terão um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? Porque até eu tive na hora de fazer estes triângulos. A Tia tava fazendo lá pra cá, mas, na verdade, ele tem que ser ao contrário. Porque se eu dobrar esta figura, ela tem que se sobrepor, ou seja, elas têm que estar na mesma direção. Então, observem bem como ficou o meu, pra que vocês consigam fazer, arrumar o de vocês. Tá certo? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler essa página 167, que fala sobre o Dia Nacional da Matemática, que foi no dia 6 de maio, tá? E ele foi criado recentemente, né? Recentemente, em 2004, e não há vários anos atrás. Tá bom? E vocês vão ler essa curiosidade, que é bastante legal. E vão fazer o Em Casa, tá bom? Complete as figuras a seguir, de forma que a parte da direita seja simétrica da esquerda. Lembre-se, complete a partir do eixo de simetria traçado. Tia, o que é o eixo de simetria? A linha central, a linha mais forte. Tá certo? Na malha quadriculada a seguir, crie uma figura à esquerda do eixo de simetria. Em seguida, desenhe sua figura simétrica do lado direito. Esse daqui, vocês que vão usar a criatividade. Ok? Espero que vocês consigam fazer. Aliás, vocês vão conseguir. Vocês são feras. Um beijo! E aí, vocês vão conseguir. 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 Obrigado.